Oh, oh, yeah Ah, yeah Comprei a espassa da Farn pra minha novinha Busque de 1300 na minha cozinha Estúdio do lado da boca, na matinha Se ver a tropa Adolfo passar, não perde a linha Quero na base piscina de modelo hidro Eu passo o mel na borda do copo de vidro Eu sou burrado, o resto do tempo eu existo Hoje nem muito falo, quem vai falar é o senhor querido Ari, um copo de Rony Vês que degusto olhando pra minha mulher Fala que eu sou o seu homem Não perde tempo, ela perde tudo o que ela quer Ela me pede viagem pra fora, Iphone Groove agora Roupa de marca ela adora, Moncleo ou Pandora Mano, essa preta é foda, sustenta, amarra, que bota Ela joga e joga, joga o cabelo na cara e debocha Minha bailarina branca com rosa, mano essa menina tá toda gostosa Disse que quer comprar uma casa nova, cama redonda pra telas de rosa Garrafa de champanhe, quem não frega ou barra Tem que ter muito dinheiro pra gastar Comprei a espécie pra fome, pra minha novinha Busquei 1300 na minha cozinha Estúdio do lado da boca, na platinha Se ver a tropa do off passar, não perde a linha Novinha tô sabendo que tu queres queridim Ela quer quem abastece o mano que tá de radim Tipo de camisa lá com as turmas, isso vai fina A dedeira tá brilhando, mano com a cifrão Comprei a espécie pra fome, pra minha novinha Que a tropa do off passar, não perde a linha